Morar bem, viver bem, é uma arte. Construir, decorar, faz parte desta arte. E com a Marbi móveis planejados e decorações, tudo fica mais fácil. A Marbi faz tudo. Você faz a sua casa, seu apartamento, tudo em um só lugar. A Marbi está no mercado moveleiro há 42 anos. É uma empresa que passou de pai para filho, com uma história de sucesso e com as raízes embasadas no conceito familiar com responsabilidade e credibilidade. A empresa conta com arquitetos e decoradores para auxiliá-lo a realizar sua obra desde a concepção do projeto. Colocação de produtos como mármores, granitos, vidros, gesso, piso laminado, eletrodomésticos, tapetes, cortinas, mobiliário, planejados, iluminação e decoração em geral. Na Marbi é chave na mão sem preocupação de obras e gerenciamento. É só entrar, morar e ser feliz. E você paga em até 10 vezes sem juros. A Marbi aceita o seu cartão ConstruCard da Caixa Econômica Federal e cartão BNDES, onde sua compra é facilitada em até 60 meses. Marbi Móveis Planejados. Realizando seus sonhos.